A vida Ninguém chega ao topo Sem passar a times produções Eu aprendi a curtir e namorar Eu aprendi a não mexer mulher do outro Eu aprendi a respeitar o meu dinheiro Eu aprendi a respeitar a minha vida A vida Do jeito que a vida tá doce Tá tipo não vamo morrer Do jeito que a vida tá boa Tá tipo não vamo morrer Do jeito que a vida tá doce Tá tipo não vamo morrer 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 E viver pra mim é só um processo Dentro do mundo tem maldade Em que cada um não sabe dois praço Agradeço a Deus por te dar a vida Sua morte é tua única saída Vivo hoje, vivo amanhã Se for pra bebê mano vamo tira A vida é urgente embora na corrida Quero meus últimos dias Ao lado da princesa que me faze magia Quero viver a minha vida Sem pensar que amanhã serão meus últimos dias Tamo todos da passagem Mano deixa da vaidade e vamo na fiesta Da maneira que este mundo é engado Mano todo mundo vai no buraco Deus é gratioso, maravilhoso Diver no mundo é bastante gostoso Aproveita um minuto da vida Comer e beber bastante mulher Bastante mulher A vida Projeto Filho de Rei Loi Do jeito que a vida tá doce Tá tipo não vamo morrer Do jeito que a vida tá boa Tá tipo não vamo morrer Do jeito que a vida tá doce Tá tipo não vamo morrer Tá tipo não vamo morrer Hoje é sexta, vou cair na noite Sábado chegou Ninguém me ligou, mame Com dinheiro ou sem dinheiro Esse tempo não me passa Tudo que te faz mal é melhor ignorar Birra pode subir ou baixa Nós vamos comprar Mesmo sem dinheiro Sem mano vem partilhar Há tempo pra tirar Há tempo pra ir na igreja Dobrar os meus joelhos E pedir ao meu senhor Porquê amanhã não me pertencer Porquê amanhã vai pertencer ao meu senhor Tu andemos nua Tu andemos dia Diz yo mento soma me Aqui tá bem bom Quero mais comida Quero mais bebida Ou aproveita mame A vida é urgente Abra a louça Abra a louça Enquanto tamo em vida Vamos te lares Vou gastar dinheiro Ninguém chega ao topo Sem passar a dinheiro É desprodução É desprodução DJ K, DJ DP Tá tipo não vai me morrer Do jeito que a vida tá boa Tá tipo não vai me morrer Do jeito que a vida tá doce Tá tipo não vai me morrer Tá tipo não vai-me morrer Tá tipo não vai-me morrer As tuas gostam de não se hamarem Tá tipo não vai-me morrer Tá tipo não vai-me morrer Tá tipo não vai-me morrer